A sexta-feira vai ser de novo de tempo instável no Paraná. Vamos dar uma olhadinha então como que está o nosso mapa hoje. A frente fria segue atuando aqui no estado e por isso amanhã o dia tem condições para pancadas de chuva a qualquer hora em praticamente todo o Paraná. O volume de chuva pode ser expressivo em algumas regiões e ainda não se descarta a ocorrência de tempestades e o calor diminui, vai ficar mais fresco em quase todo o estado. Vamos dar uma olhadinha então como ficam as temperaturas em algumas cidades paranaenses. Em Guaíra na fronteira mínima de 18, a máxima não passa dos 24. Alto Paraná temperatura entre 21 e 23 e Rolândia mínima de 20, máxima também não passa dos 23 graus amanhã. Em São João mínima de 17, máxima de 22. Em Bitúva temperatura entre 18 e 20 graus e aqui na capital mínima mínima de 21 e a máxima chega só aos 24 graus.